Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim responder a tag da Carla Lemos, que é a tag Sopa de Mistura. Fazia tempo que eu tinha que responder essa tag, mas nunca dava tempo. Então, vim responder. Bom, a primeira pergunta. Nome, Camila Miano. Segundo, onde você guarda os seus pincéis? Bom, no meu kit da Sigma, eu guardo no próprio Brush Wall. E no meu organizador de acrílico tem um espacinho que eu deixo alguns pincéis avulsos. Terceira pergunta. Qual a sua cor favorita? Na verdade, são duas cores, que é a cor rosa e verde. Qual o seu hábito tradicionalista? Meu hábito tradicionalista é ir à missa aos domingos, comer macarronada também aos domingos e ir na festa do padroeiro de São João Batista, aqui da minha cidade. Qual a sua paleta favorita? A minha paleta favorita é essa aqui, que ela é assim, que é de 88 cores neutras. Ela é assim, ó. E como eu adoro cores neutras, essa aqui é perfeita pra mim, eu adoro ela. Você costuma fazer compras internacionais? Às vezes, sim. Você já comprou no Mercado Livre ou no Ebay? No Ebay, sei lá. Somente no Mercado Livre. O que você quer ser quando crescer? Se eu crescer, tenho 1,55, quero fazer faculdade de farmácia e me especializar na área de cosmetologia. Você hidrata a sua pele antes da make? Sim. Nos meus cuidados diários, eu mostrei alguns hidratantes que eu uso, mas do que eu adoro. Opa! É esse aqui, da Natura Todo Dia, que é de leite e cereais, que eu adoro. Que hidratante você usa? Que eu já mostrei, né? É esse aqui. Diga uma palavra típica de sua região. Típica de minha região? Acho que é vegeto. Tipo, quando você tá moscando, é moscando, vegeto, tá vegetando. Sei lá, quando você tá assim, parada, pensando no nada, a pessoa fala assim, tá vegetando, tá moscando. Acho que é uma palavra típica. Mostre-nos sua letra. Essa aqui é a minha letra. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas essa aqui é a minha letra. Quando eu quero, ela sai bonitinha, mas geralmente não. O que você está vestindo agora? Tô com uma blusa de frio, assim, da Rondjom. Uma calça jeans e meia de sapi. É o que eu tô vestindo. O que compõe teu vestuário? Sei lá, eu gosto meio que de tudo. Eu gosto... Ah, não sei. Tem um pouco de tudo, porque eu acho que depende do lugar. Você tem que se vestir de uma maneira adequada. Então, tem de tudo. Que amigos você adquiriu no YouTube? Bah! Tem amigo pra caramba. Mas tem a Carlinha, tem a Duda, tem a Tice, tem a Carol. Gente, tem muita, muita gente. Um beijo pra todo mundo. Que legal. Deixe uma mensagem pra quem te assiste e quer começar a gravar vídeos. Uma mensagem? Eu acho que todo mundo tem que ser você mesmo. Acho que a gente tem que ser a gente mesma. Não fazer pra se mostrar, mas fazer porque você gosta, pra se sentir bem. E que todo mundo tem que tentar, porque sem tentar não tem como saber o que vai acontecer. Então é isso, Carlinha. Um beijo pra você. Adorei responder a tag. Um super beijo. E até a próxima.